Olá pessoal, batalha contra a contingência, pequena invasão que eles estavam mandando aí, versão grupos pequenos e restolhos que tivemos aí dos exércitos. E bom, começam atirando os negócios, taquem-lances aparentemente não arranham muito bem, mas alguma coisa tá dando dano direto na vida ali deles, né? Alguma coisa tá fazendo eles recuarem ou morrerem, inclusive eles estão regenerando aí no meio da luta, né? Eles estão reparando, tô vendo aí o simbolozinho. E sim, tem muita navinha, muita corveteira atirando um mísselzinho do disruptor no meio. Conseguiram, né? A verdadeira pergunta é, não só quanto que a gente perdeu, a gente perdeu aqui alguns encuraçados, battleships, várias. Várias, 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 míssel cruzador, destroyer ameaçador. Destroyers perdem menos cruzadores, cara, que zoeira. Míssel cruzador também, destroyer também, curar. E corveta ameaçadora, aquelas 199 corvetinhas que eu tenho, não perdeu nenhuma. Não sei como, mas não perdeu nenhuma. Eles tecnicamente não perderam nada, então talvez essas naves que a gente tá trazendo, disruptoras, não sejam uma boa pedida contra a contingência, viu? Que eles tão recuando. Assim, é bom que facilita pra vencer a batalha, mas a gente não tá matando nada. Aí daqui a pouco vem esse negócio aí, essa desgraça toda cheia de vida de novo, né? Certo. Quero saber uma coisa. Artilharia cinética, obviamente, top de dano. Isso são de algumas battleships que tem uma artilharia cinética. Lança taquionica logo em seguida. Ela é obrigada a atirar. Então, tá dando muito dano em escudo. Talvez a gente tenha que trazer mais artilharias aí. Tem também artilharia de saturação antiga. Essa aí tá nas cares. Dá um dano ridiculamente alto em escudos. É, se eu trouxesse mais dessas cares, talvez dê certo. Míssel Redemoinho foi o top dano. Chegando por lança taquionica. Deu bastante dano. O problema aqui, acho que tá travando muito no escudo, mas deu bastante dano. Os torpedos, por incrível que pareça, deram 171 mil de dano. Ah, é... Ah... Ah... Eles... Eles quase não tem pão de defesa, é verdade. Nossa, derrubaram 300 coisas, né? Algumas navinhas... Talvez seja o poder, cara. Torpedo neles. Lançador de nuvem e nanomíssel antigo. É, no casco, quem mais deu dano foram os mísseizinhos... Os nanomísseis, né? Que são praticamente disruptores. Seguido pelo dano do Titã, lança taquionica. Disruptor. Então, realmente, os mísseizinhos deram bastante dano nos cascos. E vai nerfando eles durante o combate, o que não é ruim. Não é nada ruim. Mas, o que me faz pensar aqui é a questão dos cruzadores, em vez de mísseis... Fazer, talvez, cruzadores... Fazer, talvez, cruzadores... Puxa aí... Puxa aí... Aí, nos pequenos... Poderia trazer mísseis... Puxa aí... Aí, nos pequenos... Poderia trazer mísseis... Sim, esses são de longo alcance, mas dane-se. E sim, esses aqui são melhores, mas eu não vou gastar... Eu não vou ter, na verdade... Na relíquia suficiente pra fazer esse negócio. Dá. Dá pra fazer isso aqui. Podem testar. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. Meio loucura, mas vamos lá. Cruzadores. Torpedo. Todos os cruzadores de todas as classes vão ser substituídos por torpedos. Eu não preciso mandar ele ir lá refazer. Eu posso simplesmente falar, ó... Quando for chegar, vem chegando. Vem trazendo aí. Torpedo. Battleships, cara. Posso trocar todas as Battleships, na verdade, por CVs. Por quê? CV vai focar, então, na... Vou mostrar aqui. Bateria de Saturação Antiga. Coraçada aqui, CV. Bateria de Saturação Antiga, que é aquela que dá um tirão, pum, estoura escudo. Então, vai atirar de longe e vai começar a estourar escudo, dane-se. É terrível contra armadura, horrível. O Giga Canhão, ele é menos... Ele é muito melhor contra armadura do que esse negócio. Muito melhor. Mas dane-se, porque a armadura vai ser destruída pelos torpedos. Quando esse negócio chegar na vida, provavelmente já vai estar lá. O que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode tirar isso aqui também. Certo? E fazer totalmente... Hangar também. E a gente nem encosta. É isso aqui, ó. Desce o míssil. Faz uma ponte de defesa aí. Você vê sim. E bota um Hangar. Também é uma viável. E aí, cara, você pode até botar umas... Pelo menos uma dessas aí. É, vira uma Battleship de Mísseis aí. Esse aqui é BB, então... Ah, esse é o CV de verdade, né? CV de verdade. Pronto. BB e CV. Por que que esse ficou C? Então, Varsim. Quer esse C aqui E é isso Então o BB-CV vai ser essa aqui A gente vai usar então Qual que é a vantagem? Então ignora escudo Ignora escudo, ignora escudo, ignora escudo Ignora escudo, ignora escudo, ignora escudo Entendeu, né? Então a gente faria isso Grupo 3, que é de extremo longo alcance Vai aproveitar o extremo longo alcance Só nos CVs mesmo Me dane-se Você também Que line o quê? Vamos lá, CV CV também CV Essa frota aqui também Curaçado, tal Não tem line CV Certo, pode ir fazendo aí Então torpedo Torpedo, torpedo Inclusive grupo 1 e 2 Basicamente vão estar na mesma coisa, né? Só torpedo, torpedo, torpedo E aí, cara Eu posso já mandar construindo Faz o seguinte Força aí Tudo que você quiser construir Vai construindo Nem precisa refazer ainda Mas, cara Pode ir indo lá O som Vai refazer as naves aí Vamos ver se vai dar certo Uf O que é isso? Colomerado Sobrevivente Realmente deveria ir lá ajudar Meu amiguinho, né? Bom, se morrer, morreu E ó Seguinte, pessoal A gente vai Vou aproveitar também Que eu tenho um monte De maestria aí Um monte de coisa Para reduzir O tempo de Gini mod Da galera Certo Inclusive, como que está o conselho aqui? Você que é Dessepar esse bagulho Fortes independentes Mais velocidade de crescimento De pop Tal Pode ser interessante Utilidade criptografia Gasta aí, por que não? Provavelmente alguém upou aí Nessa brincadeira Vários bônus aí Deixa eu ver Independentes fortes Que mais? Podemos botar então Uma opção genética Por que não? Já deixa aí carregando E é isso Alguém o pass Por que não? Tá Então o que eu quero fazer Agora é o seguinte PES Eu vou criar um modelo E o nosso Ó, já mandei também, pessoal Terraformar todos os nossos planetas Para quase todos os planetas Teve um lá mineral Que eu não quis arriscar Eu não sei se vai zoar Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar então O robôs Tá tudo virando Mundo continental Então tecnicamente Não vai precisar muito Da tolerância de ambientes hostis Perder os 50 anos de vida Pode causar umas mortes Aí no conselho Espero que não Mas pode ser que aconteça Mas eu quero botar isso aqui Ó, de emulação Certo? Nos nossos humanos E eu vou fazer o seguinte Tirar esses bagulhacos Botar isso aqui também Vai sobrar O suficiente para fazer isso aqui Tem que tirar o fértil Talvez deixa isso aqui Pontos restantes Pontos restantes Não vai dar suficiente Tem que escolher este ou o outro Três Não, tem três ali É quatro Filha da mãe Se eu não tivesse essa porcaria Que eu conseguia colocar Infelizmente não dá Vou botar um bagulho de três E não são muito úteis Ou pode tirar este negócio também A gente pode botar alguma coisa Meio whatever Tipo, sei lá Desperdiçador Ó E aí você pode colocar um de dois positivo Poderia até aumentar O tempo de vida Para os líderes não morrerem Sem querer aí Nesse meio tempo Pode ser uma boa ideia Viu? Ou dócil Para fazer o império Diminuir ainda mais de tamanho Bom, bota aí O importante é isso Certo? O que eu quero? Eu quero então De emulação E eu quero o crescimento Em câmara Na verdade Eu não preciso Crescimento em câmara Nos humanos normais Verdade Eu posso fazer simplesmente Negócio O que eu preciso é isso aqui Ó O outro não Certo? Então Sobra dois Mais um rasgo A gente pode deixar Sei lá Qualquer besteira aí Sobra dois Repugnantes É, o único que tem ali Seria aquele Talvez ser repugnantes Mas ficaria muito esquisito Com um humano repugnante Humano normal Tá Deixa eu vivendo aí Um tempinho a mais Por enquanto é isso Clica aí Cria um modelo A gente vai então Aplicar isso aqui No império inteiro Certo? Quatro meses Deixa aí Mas esse aí Não é o principal Esse aí é uma parte Do nosso planejamento Vamos entender logo logo Por que Qual que é esse aqui? Anel orbital arruinado Aqui O inimigo está vindo Pra que direção? Pra lá Pra cima Certo Estrutura alienígena Ok Tá indo Fugiu Maldito Lá vai estourar A estação Fazer o que? Tá vindo aí um reforço Aparentemente tem um titãzinho chegando Boa Com certeza já estourou a estação Vai estourar Ah tá estourando ali O mundo Tá Ah tá Chegou aí A gente chega nas costas dele Estoura Vamos lá Poderia estar ocupado Estourando lá A estação Ok Tá começando a voltar Não destruiu Boa Salvamos a estação do cara Agora vamos morrer Todo mundo Tum 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 Boa E aí Conseguiu destruir mais coisas dessa vez? Nada Quase nada Da hora Vida Mas pelo menos tiramos o lixo daqui Tá Ah Vamos lá então Um Dois Três Então ó Subimos a espécie Beleza Então todo mundo está gemulando E daí? O que isso vai mudar? Por enquanto nada O que agora eu quero fazer Esses caras aqui Os psínicos Latentes Aí eu vou ter que colocar também gemulação Eles vão sair da mesma espécie E os dois vão ter gemulação Então a gente vem aqui Cria um modelo Dessa vez Eu acho que não vou precisar disso Coloco esse bagulho X Ah Não vou precisar disso Coloca crescimento em câmara Então ele vai ser 25% mais rápido crescendo a clonagem 25% menos rápido Crescendo fora da clonagem Certo? Tá Ah E deixa eu ver Um, dois Aí você sobra aqui Pão de raso Tem três E nenhum sobrando, né? A gente pode tirar alguma coisa aqui E aí o último, cara É meio, não é aquela coisa Poderia ter três aqui Deixa eu ver Custa quatro Quatro Apenas quatro, né? Não tem muita coisa Ah, bota um dócil aí Tá tudo certo Certão Humanos Agora a gente vai aplicar esse modelo Para todos Na verdade não precisa Mas vamos colocar Mas vamos colocar Certo? Pesquisa aí Teoricamente só precisa criar o modelo Mas beleza Vamos aplicar Construção completa E vai voltando Ah, você quer produzir Uns negocinhos aí Para nós Todos aí Estamos em grande guerra agora Beleza Ó Então qual que é o segredo? Emulação então Vai gerar, pessoal Para quem não conhece A tradezinha Faz o seguinte Cada popzinho Trabalhando Vai gerar então 0.02 De montagem de pop Orgânico mensal O que parece muito pouco A menos que você tenha um planeta Com 155 desses Então 100 desses caras aqui Seria então Deixa eu ver 0.02 É, seria 2 De pop 150 e poucos Seria um pouco mais de 3 pontos a mais De montagem de pop Se a gente vier aqui então No caso Ele automaticamente Acho que já fez a atualização Fez Então ele está montando Um pop Certo? Mas assim Para você receber esse bônus Você tem que ser Da mesma espécie E ter emulação Então Esses caras Que não são psiônicos Teoricamente Eles ainda são da mesma espécie Então eles estão Demulando para a gente Todos esses caras aqui Todos os humanos Que a gente transformou Tem esse negócio Eles estão ajudando Na construção Mas a construção O carinha que tem que estar Aqui nesse slot Também tem que ter Demulação para receber o bônus Então no caso Esse cara que está Nesse slot Ainda é da mesma espécie Só que é a versão psiônica Tem a demulação Então está recebendo bônus Então a gente está Produzindo aqui 13 de montagem de pop Eu acho que sem isso A gente fazia um 6 Então praticamente dobrou A velocidade da montagem de pop Certo? Se a gente for ver ali É a construção 4.5 base De pops Mais 3 Então quase dobra ali E aí mais 25% Daquele outro negócio Que a gente colocou também Em crescimento de câmera Né? E mais os bônus Aleatórios lá Beleza? Beleza E aí Só que Qual que é a pegada? Isso aqui também É uma build Que não tem fertilidade E não tem É Não tem fertilidade E tem um debuff De crescimento normal Então no crescimento normal A gente vai querer forçar Então aquela outra versão Então ó Aqui está reproduzindo 6.4 por mês Não Eu quero na verdade 8 Está vendo? 8.9 8.7 ali por mês Porque vai fazer Os caras normais Em reprodução Agora a gente vai ter que Alterar isso aqui Né? Para garantir então Que está vindo a versão normal Nesses outros planetas Certo? Então aqui por exemplo Ele está fazendo esse negócio Infelizmente está E aqui não tem a versão normal Né? Bom Depois de um tempo Ele começa a aparecer aí Mas Deixa Deixa passando aí Vou ver Se eu encontro aqui Ó Está vendo? Por exemplo Esse aqui tem E esse aqui está Também a versão Ó Está vendo? Versão errada Então esse aqui tem que fazer Esse aqui Está vendo? Deu uma subidinha ali A demolação Ela é muito boa Em planetas que estão Lotados de gente Não tão boas Em planetas com menos gente Mas ainda assim Ainda é bom E aí a gente vai começar Então a popular Inclusive eu preciso de Cara Não adianta Eu preciso de toda a ajuda Que eu puder encontrar Porque eu não posso Conquistar Pops em guerra E isso Mata muito Impérios genocidas Ou né? Que nem a gente está se forçando A fingir ser um genocida também Bom Arrumei tudo aqui pessoal Fiz os Os upgrades também Eu ia fazer uma Ecumenópolis também Certo? Que era Bom Era para fazer Mais Unidade Mas eu acho que eu tenho Unidade para caramba Cara Talvez eu não precise Fazer mais uma Ecumenópolis aí não Essa aqui né? Talvez eu faça Uma segunda fábrica Aqui mesmo A produção aqui Está de Os manos Aqui está O bicho errado Da hora da vida É muito bizarro Cara Às vezes aparece o bicho certo Às vezes não Enfim Tá Ele está fazendo Fornalha de ligas Aí a gente Em teoria Poderia começar Então A chapar de Fornalha de ligas Para fazer uma produção Ainda mais monstruosa Quem sabe Sistema de serviço completo Translíder Ocioso Quem que é? Provisor-chefe Ah Você foi Quicado Do seu grupo Tá Liga mais ou menos Por aí Translíderes Morrem Governante Industrialista Tradição Tudo tradicional Ok Isso foi Um problema Ah Caramba Esse é o cara Que convertia a gente Em psionico Mas não vai ser problema Porque a gente já Pegou Né O psionico Até a formação Terminou mais rápido Do que estimada Originalmente deixou Nos especialistas Ter a formação Um tempo de sobra Para fazer experiência Os dados são impressionantes As características do planeta Foram melhoradas Para tanto Certificamente Gradáveis Quanto úteis Ah Esse é um dos planetas Ó Tamanho 30 Tá vendo Realmente é grande Que a gente tinha mandado Converter Né Usando a cientista Maravilhoso Ou Mas tem que parecer Tão artificial Dá mais felicidade Mais atração Modificador Beleza natural Adicionado Ou natureza artificial Dá mais confortos Bom Dá um pouquinho De felicidade Acho que tanto faz Na ela Mas assim Virou o mundo Gaia Mas não está aparecendo Vai então Colonizar com vocês Não sei se vai ter Uma animaçãozinha Para transformar O que vai ser Ou realmente Vai ficar assim mesmo Está escrito O mundo Gaia Hum O mundo Gaia Gaia é mais feio Que eu já vi Mas tudo bem Beleza natural Tá todo mundo aqui Certo Tá todo mundo aqui Tem inimigos por aqui Contingentes Não Não tem Beleza Tem esse cara aqui também E Tratei para escavar Aquele sítio lá embaixo E Cara É isso Vamos então Ficar aqui do lado Eu acho que ele vem para cima Se a gente ficar de boas Vamos ver Do excesso sucesso Fase terraformação De Fujin em Prime Descobrimos que o projeto Colocou uma situação inesperada Não precisávamos de tantos recursos Quanto estimávamos inicialmente Para concluir E agora temos uma oportunidade De acrescentar uma característica Adicional ao mundo Nosso especialista em terraformação Presenta três opções Mais distrito de giradores Fujin em Prime O que a gente fazia ali Aqui é um mundo continental Estou transformando basicamente Tudo em continental Giradores não é ruim Mais dois Mais de mineração Ou mais agrícolas No caso É um lugar agrícola Faz até mais sentido Fazer isso aqui Certo E lá no conselho Pessoal Estão querendo nomear Supervisor Esses Belmacosoas aí Na verdade não são esses São as plantas carnívoras Bom Pelo menos a gente está votando Em lixo coletivo Vamos ver se a gente consegue passar Talvez eu vote alguma outra besteira Sei lá Mas realmente Teremos que tirar Esse cara aqui Da jogada Eles realmente estão querendo Esse cara Para provavelmente Ele votar em mim Com uma crise E isso a gente Não pode deixar acontecer Talvez eu deixe juntar Aqui e eu dê um veto Para tirar esse negócio E proibir Essa votação Eles não vieram Então a gente vai fazer o seguinte Vai vir todo mundo para cá Nossa As reformações terminaram rapidão Há vários mundos continentais Foram feitos Beleza Pegar esse dinheiro aí Não precisa ficar Guardando Pronto Roi em coisa boa E o que sobrou Pega aqui A gente pega também vocês Na verdade pessoal Estou me segurando Para não gastar Muito dinheiro Fazendo Naves Ameaçadoras Apesar que eu não sei Se faz esse sentido É que sei lá Não me sinto estranho Fazendo umas naves Ameaçadoras Em vez de periais Por isso que eu estou querendo Fazer mais Pigas mesmo Sei lá Pesteira minha Mas não imagina A gente fazendo Nave de preda Opa Chegou Chegou É não tinha como Chegar de outro jeito Vamos ver Então esses aqui São full torpedeiros Praticamente Certo Olha lá Galera metendo Algumas balas aí Aparentemente E aí os torpedos Chegando aqui de perto Uou Nada mal E vai Vários caças Vários Vários Caças Estourado ali Quero saber Foi realmente bom Torpedo Torpedo avassadores 407 mil De dano Os mísseis Redemoinho Cara Foram parecidos Fala a verdade Mísseis muito bons Saqueadores também Aquele pequenininho Comum Muito bom também Deu bastante dano No caso Quem estourou Quem mais estourou Foram os mísseizinhos Que atravessam tudo Certo Aí em seguida 116 mil Dos torpedos Devastadores É Talvez Eu tenho que me livrar Eu tenho que me livrar Das navzinhas Opzinhas Tirar esses aí Botar mais Cruisers E os nanovets Conforme eles vão morrendo A gente vai tirando E vai colocando mais coisa Aqui Reforçando a frota Bom Reforçando aí Com um monte de coisas Certo É isso Mas Sim Só tem 1.2 milhões Eu acho Que dá O nosso grupo Está bem mais fraco Que eu da outra vez A gente tinha uns 4k De poder de Brota E tomou pau E perdia muita Nave Durante os confrontos Dessa vez A gente está Acho que mais Eficiente mesmo Contra eles Que ele está perdendo Menos naves Durante os confrontos Ah Tá Whatever Tanto faz Não sei o que Que ele me fala disso Certo Tem a galera Aqui já brigando Boa Os doidão Lá que vão na frente Estão nem aí Pra nada Boa Aqui perto Vamos ver Sim Está vindo Um outro reforço Aí Ah É verdade Esqueci completamente Desligado Pra economizar Toda Budega Aqui Então Velocidade Mais escudo Por que não Dano de arma Cinética Eu não estou usando Explosiva Com certeza Mais armadura Com certeza Não sei se faz diferença Acho que a gente ainda Morre em um tiro Arma energia Acho que tá Vai Tanto faz É isso Segura aí Não gasta muita coisa 410 É Quase não gasta nada É isso E aí Vamos lá Certo Indo lá Direto na estação Zinha Mist 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 Bum Bora lá E os reforços Chegando Estão votando Besteira Sim né Lixo coletivo E tal É Vota aí Você podia até Botar isso aqui Só pra zoar Quem sabe Atrasar Eu nos votos E ter que Voltar tudo de novo Vamos ver Ver se ele vai Conseguir mais Ah Tá Esse aqui Não Não é esse lado Não Bom Pode ser Esse aqui A gente limpa Ali em cima Depois vem Zeno Estou Estourando Beleza Oficial Promissor Apareceu alguém Aí Quem que é Mais dois De dano Bom Pega aí Fica acima Do limite Dane-se Alguém Um pull Também Boa Mas eu canso Tal Agressor Manda ver Crie demais Está pouco Vamos ver Se a gente consegue Fazer alguma Coisa Na verdade É Isius Que aqui É o mais Longe É Vem De uma Posição Boa E aí Todo Mundo Preparem Seus Titanes 3 2 1 Vai E aí A gente vai Começar Ali Ó Tum É isso Não tem Muito Mistério Seizinhos Muitos Misseizinhos Cassinhas Por algum motivo Os caças Estão realmente Querendo ir lá Atrás Em vez de Ajudar logo Aqui Mas pelo menos Os torpedos Aqui vão Voar Para todo lado E parece Que fizeram Um estrago Bem alto Lembrando que O torpedo Se não me engano Ele atira Uma vez A cada 20 dias O problema Dele é esse Se você interceptar E derrubar Ele já era Cara Provavelmente Você perdeu a batalha Mas sim Foi Extremamente Eficiente Torpedo Tá certo Que isso aqui Tudo bem Provavelmente A nave Está explodindo Então É Perdemos Um ou outra Um ou outro Cruzador Aí É uma lista De perdas E Tecnicamente Eles não perderam Nada Cara É impressionante Isso aqui Tá Whatever O importante Que a gente Venceu Passamos Por eles Novamente Quero ver Torpedo Devastador 892 mil Ah Dessa vez Eles tiveram Mais tempo Para acertar Tá vendo Porque o rodaminha Ele atira Lá de trás E ele já vai Atirando desde o começo Da batalha Mas Conforme A gente conseguiu Chegar perto Os orpedos Realmente Devastaram Inclusive Conseguiram Ser o top De dano Aqui também 485 mil De dano Muito bom A minha coisa Agora é a seguinte A gente vai Então Bombardear Certo O mundo aqui Para destruir Um dos mundos Maquinários São quatro E lembrando Também Que a gente Está na primeira Crise E a gente Tem três Então É Vai preparando Seu Bel Makozo Aí também Tá Nano Vets Aos poucos A gente vai tirando Eu sei que eles são o peso Mas eu quero Não depender Tanto deles Certo Por besteira minha Mas tudo bem Deixa a vinha daí E continue cavando Os ecos interiores Que que é isso Tanto faz Só cava Bombardeio Vai indo 4% Eu acho que era 5% Que você precisava destruir Mas que bom né Primeiro o mundo da maquinária Aqui Esse aqui bem perto da gente Vai Vai pro escambau A gente vai terminar Os outros lá também E sim Os reforços Provavelmente Vão chegar aqui A rodo Olá Chegando a galerinha Aí Nós temos Mastradu Uma nova tecnologia Realmente Bateu no máximo Caramba Hostile Zeno Fleta Detecida Continua reforçando Aí a galera Uma imperfeição útil Especialista Formando o primeiro Acharam Desagradável Bolsão de gás Gás exótico Excelente Aqui ó Boa Unizar com esses caras aí Sério que acabou? Quinta sob ataque Uma das nossas Estações de mineração Tá Coisa nada a ver Lá em cima Tá Pior que eles Ficam spawnando Frota 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 Você tem que ir destruindo Afinal chega uma hora Que fica lotado Essa desgraça No mapa E aí Não tem condição Nenhuma De matar Eles Então Vai sobrar Pra quem? Pra nós Pra nós Continua aqui Contrato logístico Por que não? Nós temos Mastradu Uma nova tecnologia E vai fazendo suas pesquisas aí 5K sim A gente parou de fazer pesquisa Então Realmente está bem nerfado Inclusive ali tem uns espacinhos Pra vocês pegarem de volta 1% Pelo menos está indo relativamente rápido Nós temos Mastradu Uma nova tecnologia Mais alguns aí E é isso Um maquinário destruído A opção de pesquisa Ganha Metal vivo Hum Peraí Como é que é isso? Aqui Bom Dano explosivo Hum Vivo mais Já foi? Eu acho que já foi Não Metal vivo Sei lá Enfim Importante que a gente resolveu aqui Então Dá pra Sei lá Indo lá pra cima E também Bom Ou não Pra deixar eles aí Pra se virarem Isso aqui é território Dark Eldara Importante Não é isso aqui Apesar que a gente podia aproveitar Agora que eles são em guerra E tentar por exemplo Atacar esses caras Vamos supor Se eu atacasse eles Eles estariam sozinhos Poderia até fazer uma Guerra resistencial E simplesmente matar Todos O que geraria um pouco De genocídio E com certeza Prejudicaria a minha relação Com esse vassalo aqui Permanentemente Ele ainda Ele ainda está Deslava Ainda Ainda O que eu já teria resolvido Essa altura Mas Zero Três Tá quase Perdendo já Tá ganhando Dois de lealdade Isso aqui Tá O que eu posso fazer É te oferecer Um acordo comercial Dá novamente Fala Cara Isso aqui é uma frota Minha Podia também Prestar Ele poderia Se defender Talvez É verdade Podia fazer Algumas frotas E mandar para eles Tem uns artefatos Menores Faz o seguinte Fique feliz Pra caramba Certo Um cadir Sablissur Vamos ver se vai ser suficiente Um acordo comercial favorável Tá caindo Confiança Améas mútuas Súdito Um dos nossos Spaceportes Estão sob ataque Defensores da galáxia Mesma autoridade É, realmente Tá difícil Confiança 49 Eles têm um modificador De confiança Mais 14 É, cresce devagarinho Mas, né Tá indo É isso Ok Chegou 800k Ali É, vamos ter que defender Um amigo Vamos lá Não tem jeito Colonização Começou Uma coisa A gente fez Dois mundos Gaia A mulher Desgaiou? Não, ela parece que não Tá perdendo nada Não Eu acho que tá bugado Pessoal Acho que a gente Tá colonizando De graça Sei lá Entendi muito bem Não Esse negócio Mas Tá O carinha Que tava ali Sumiu Por algum motivo Monstrosidade Encontrada Monstrosidade Espacial Encontrada E não Ó, gerenciamento De lixo coletivo Tamo ganhando aqui No voto Aparentemente Supervisor galáctico A gente teria que Preferência Vetar Esse bagulho Certo? Pra acabar Com esse voto Volta zero Aí ó Pronto Poderia vetar Esse negócio Próxima votação A gente tenta vetar E vamos lá Todo mundo Aparentemente Dá pra viajar Pra dentro Dos setores da crise Pela Hyperlane Apesar De estar dominado Mas tudo bem Ele não conta Como domínio real Inclusive Tem uma singular Que dá Mais matéria escura Né É escura Tô precisando Dos meus escudos Faz o seguinte Traz aí Uma Construtora Tem uma fácil Não? Tem uma aqui Ó É isso Depois o outro Deixa o meu amigo Construir ali Tô aqui Também Deixa eles Construírem É isso E a gente Continua Mantendo Pela Pelos buracos Tal E Deixa eu ver Uma coisa Dá pra Pufar isso Termina aí Boa Taxa de SP Pra uma galera E ó Os bônus Estacando ali Né Menos Exaustão Ponto de defesa Por seus caídos Senão a gente Não vai lutar Contra o império caído Realmente não tem nada Né Meio que peguei Praticamente tudo Então vai fazendo aí Realmente não preciso De ainda mais Unit Tá bem excessivo Na verdade Faz o seguinte Deixa eu ver Vocês Vamos lá pegar Bônus de volta Tá galera Você opou Você é devastadora Longo range Tá Devassa mais Tá pouco Você é Long range Cura Zelote Mais unidade Por ponto Divergência Ética Ou Cada nave Dá mais energia Tá Pelo menos Isso aqui Não diminui A chance De separar Perdotado Mais ansioso Tá Dota mais Justamente Para poder escolher Coisa melhor Do que Essas porcarias E aí vai indo Zeno Estação Engaged Obrigado A vista Sério Que são esses caras E por que eles estão Morrendo para uma estação 6 5 É um cruiser Tá Estão bem mal Claro Bônus Tem alguns recursos Que seriam legais De manter Mas Tá meio complicado E aqui Tá cheio De lixo Ah A gente Tá Numa Nebulosa Né E é Por isso Não dá Pra ver Se o inimigo Tá Por aqui Ou não Faz o seguinte A gente já pegou Esse ponto Vamos recuar Ali Vai Bom galera Vou ficando por aqui Destruímos um dos mundos Espero que tenham gostado Comenta aí embaixo E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau